Bom dia, gente! 10h48 da manhã. Nós estamos em Cascavel ainda, mas daqui a pouco nós estamos partindo pra Curitiba. Tá umas 7 horas da nossa cidade, nós vamos de carro. Pra quê? Pra fazermos a coisa mais louca da nossa vida. A gente nunca imaginou estar fazendo isso. Na verdade, a gente já tem essa vontade há muito tempo. Só que apareceu uma oportunidade e lá vamos nós. E lá vamos nós. Gente, nunca fizemos algo parecido. Vai ser a nossa primeira vez. Não sei como vai ser, tô até ansiosa como vai ser o antes, o depois, o pós. E assim, vocês vão acompanhar tudo isso com a gente. Nós vamos gravar tudo, vamos postar em todas as nossas redes sociais. E é isso, porque eu sei que vocês têm muita curiosidade. Então é óbvio que vocês vão estar por dentro de tudo. Então assim, se você quiser acompanhar mais um pouquinho ainda, vai lá no nosso Instagram. É o Maria Nicole Oficial. É o Maria Manoel Oficial. Vai ter no TikTok, no feed, vai ter tudo. Gente, então nos acompanhem que nós vamos gravar muito conteúdo sobre isso pra vocês. Porque é uma coisa especial pra gente, gente. É, é uma coisa diferente que a gente quer mostrar, é verdade. Mas assim, é isso. Minha ansiedade já tá batendo. Porque quanto mais chega perto, assim, eu fico... Meu Deus, como vai ser? É uma sensação de ansiedade, de preocupação, gente. É muita coisa. Mas já arrumamos a nossa mala. A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Ela já tá toda pronta. Depois partiu, curtiu. Gente, tá aqui nossa mala. Nós não fechamos ela ainda pra gravar pra vocês. Levando nossa bag da Fozzi, né? Que daqui a pouco tem reposição dela no site. As squeezes. Isso aqui a gente leva pra tudo, gente. Porque isso aqui é uma facilidade. Bucket, né? Pra gente montar o look. Os buckets dupla face, gente, ó. É um bucket, né? E em dois. Ó, esse aqui... É dois em um, no caso. Vira rosa, virou e fica preto. Ou seja, dá pra combinar com qualquer coisa. Enfim, toda viagem nossa, nós levamos nossos acessórios da Fozzi. Inclusive, gente, tá disponível lá no site, tá bom? A Fozzi é a nossa marca. Se você quiser adquirir o produto da nossa marca. Use fozzi.com.br. Exatamente. Primeiro link na descrição. Vai lá. E é isso, gente. Quero ver todo mundo. Mala pronta, gente. Agora partiu Curitiba. Minha mãe, ó, já tá... Já tá pronta, Josiane? Pra ir? Tá ansiosa? Tá ansiosa? Fala aí, você vai fazer também? Eu também. Minha mãe também vai fazer, gente. Fala aí nos comentários o que vocês acham que eu vou fazer de novo. Não, a minha mãe... Isso daqui pra minha mãe já é costume. Só que pra mim e pra Nicole é a primeira vez. Então bora. Olha lá o Francesco, gente. Olha lá, o que é isso, louco? Enfim, vamos fechar a mala e partiu. Ó, nosso chinelo aqui encardido. Bom, gente, viagem já começou. A gente está aqui no Tauro. Socorro, a cidade está batendo. Já já a gente para pra moçar. E é isso, gente. São seis horas de viagem. Seis horinhas de viagem. Mas pra mim e pra Nicole passa rapidão que a gente vai dormindo. Eu não sei, né? De tão ansiosa que a gente vai dormir, eu acho. Eu não sei se a gente vai dormir. Mas é isso, partiu, gente. Olha o tanto de mato. Dá pra São Paulo não ver isso, não. Mas a gente está no sul, né? Enfim, partiu. Gente, paramos pra almoçar. Eu estava morrendo de fome. E é isso, falta muito pra chegar em Curitiba. Está no começo da viagem ainda, gente. Depois de oito horas de viagem, a gente chega sobre o nosso hotel. Gente, hoje é domingo. Porém, o que vai acontecer mesmo, né, Emanuele? É só na terça-feira. Ah, é verdade. Amanhã a gente vai começar os preparativos. É, exatamente. Vai se preparar pra terça-feira. A gente vai descansar. Mas é isso. Amanhã, falta. Chegamos em Curitiba. Gente, chegamos aqui no quarto de hotel. Nós já arrumamos nossas coisas aqui, ó. Aqui tem guarda-roupinha. Aqui tem negocinho de café. As cordinhas. Que esse chocolate aqui deve ser, tipo assim, uns 40 reais essa barra. Aqui, ó, é o nosso quarto. É duas camas de casal, nossa mala. A gente vai se preparando pra ir pro shopping. Pra jantar, porque amanhã eu acho que eu não vou jantar, né, mãe? Amanhã eu não posso jantar, né? Ou posso? Jantar eu posso? Enfim, amanhã a gente vai ver o que eu posso e o que eu não posso. Porque amanhã vai começar a loucura. E aqui, ó, gente, banheiro, banheira. Aqui. Tem um negócio que diz a minha mãe quer lavar bunda. Que eu faço. E é isso. Agora nós vamos pro shopping de jantar. Gente, já estamos aqui no hotel. Deitadinhos na nossa cama. A gente foi pro shopping comer. E tava tudo fechado. As lojas. É, exatamente. As crivas, sei lá, as minhas compras, né? Mas não deu certo. Oito horas da noite tava tudo fechado. Mas, pelo menos, a gente comeu um pratão de sorriso. Nossa, gente. Foi um pratão, tipo, normal. Era tabacinho. Era tabacinho. Três vezes a cabeça da Emanuele. E ela comeu tudo, tá? Você ia no meu stories. Eu tô em fase de booking, gente. Eu preciso de ganho de massa muscular. E aí, filha? Não adianta a fase de crescimento. Você já cresceu, tá? Se não cresce mais, você não. Gente, seguinte. Amanhã nós vamos pra clínica fazer os exames. A maioria das pessoas já sabem. A gente vai fazer uma cirurgia plástica. Mas a gente não vai contar o que a gente vai fazer. Onde, nem nada. Vocês vão descobrindo aí conforme a gente for postando tudo. A gente tá muito ansiosa. Se você quiser saber como vai ser a cirurgia, como vai ser a recuperação. Duas. Ah, é? Eu vou fazer duas cirurgias, verdade. E a Nicole só vai fazer uma. É. Verdade. Eu não sei se eu não sei o sim, mano. Eu tô com a bebe. Tá bom, gente. É isso. Mas é isso, gente. Boa noite. Ó, é o seguinte. Acompanha aí pra quem quer saber de tudo. A recuperação, a cirurgia, as duas cirurgias de Emanuele. Cara! É isso, gente. Veja. Agora eu vou dormir até amanhã. Amanhã eu vou fazer os exames, gente. Nossa. Bom dia, companhia. Gente, seguinte. Acordamos. Nos arrumamos. Mano, o que é esse? Acordamos. Nos arrumamos. Achei de loja. O que é? Achei de loja. Achei de loja. Hoje vamos fazer várias conselhas. Então, assim, gente. Assim, né? Ai, meu Deus. Aí o cardiologista chega e fala, não. Você tá apaixonada. Você não pode fazer cirurgia. Não, não. Eu vou te fazer. É essa de boizinho, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tomada, gente. É tudo um meme. É tudo um meme da Maria Emanuele. Mas é isso. Bora tomar café agora, porque a gente tem muita coisa pra fazer hoje. Gente, estamos aqui tomando café. Daqui a pouco a gente vai lá pro hospital, clínica. Eu não sei pra onde a gente vai. Pra onde a gente vai? Pra clínica, né? Isso aí. Nossa, Nicole, você tava com fome? Por que que você pediu isso? Por que que você pediu isso? Não, isso aqui é pro meu pai, moço. É pro meu pai. Eu não vou comer isso, não. Tá bom, eu assumo. Eu vou comer isso. Agora vai, Jocelyne. Agora vai, Jocelyne. Nossa, Maria Emanuele, você fica feia nessa posição. Vai que tem um tatu no nariz dela. Não, porque tem o nariz dela. Olha lá, olha lá. Que bom, no nariz dela. Você é linda. A gente já dá pra desistir. Não, não. Mãe, mas o negócio é o resultado. O negócio é o resultado, velho. Foca no final, entendeu? Eu, 15 dias, eu fui também já. Gente, seguinte, agora chegou a primeira consulta, né? Pré, pré-operatório. Que vai ser com o doutor que vai fazer a nossa cirurgia. Nós já fizemos a primeira consulta. Primeira consulta não. Foi tipo, ai, ela vai... Que a gente... É, isso aí. Ela falou que a gente vai ter que voltar daqui tantos dias. E depois todas as restrições. Ah, vocês entenderam, né? Só que agora é a consulta, consulta mesmo com o doutor. Você vai me deixar bonita, por favor. É, só isso que eu peço. Me deixa bonita. Eu já falei que eu quero ir pra academia. 24 horas depois da minha cirurgia. Porque eu não consigo, gente. Eu sou uma rota de academia. Olha que chique. Entendi. Eu sou uma rota. Eu quero que você me deixe a bonita. Você vai consertar eu, né? Eu vou melhorar, porque vocês já são lindos. A minha mãe vai consertar inteira, mãe. Você e eu já estão vendo aqui tudo que precisa, assim, ó. Está vendo tudo? Tem que consertar tudo. Você também, Nicole. Para, você igual eu. A Nicole vai fazer uma cirurgia só e eu vou fazer duas, gente. É, pra você ver quem tem que consertar. Eu vou fazer duas cirurgias. Só que agora que vocês vão entender tudo, vão descobrir o que a gente vai fazer. Porque até agora ninguém contou, né? Mas é isso. Estou ansiosa. Parece que eu quero tirar. Quer contar, Nicole? Agora fala, gente. Já está na cara o que ela vai fazer, né? Arrumar esse narigão aí. Vamos ver o que incomoda mais ela. Porque eu acho o nariz dela lindo, mas... Ela quer melhorar as asas do nariz. Que é a famosa alectomia. Que é tão grande. Daqui a pouco vai sair voando. Você vê ela um pouquinho? Você vê que abre um pouquinho. Claro que todo mundo que sorrir vai ficar mais largo. Mas como o dorso, a ponta é muito fininha, aqui aparece um pouco mais. É isso que te incomoda. É, o meu no caso já não é fino. O meu no caso é... E como sorrir aparece mais a asa aberta também. Gente, eu também vou fazer rinoplastia. Maria Nicole também. Mas conta que você vai tirar essas orelhas de abanagem também. Tá, eu vou fazer, gente, desvio de septo, né? Porque o meu nariz é tudo coisado. Vou fazer rinoplastia. E também a orelha. Essa minha orelha aqui, ó. Essa minha orelha, ela é caída. Só ela que me incomoda. É só ele que não me incomoda. Mas aí não tem como arrumar uma só. Tem que ir dentro da barriga, gente. A gente brigava dela dentro. Aí eu deformei a orelha dela. Antes da gente nascer. Mas é isso. Agora é minha vez. E aí a ponta vai ficar mais enginadinha, assim. Então é melhor dar uma fechada. Dá uma fechada também. Isso. Sério? Porque eu não respiro direito hoje. Legal. É. Várias coisas que você não faz direito, né? A mãe não é bom filmar que ela precisa tirar a roupa, né? É, mãe não é bom filmar que ela precisa tirar uma tuba e vai lá. A mãe não é bom filmar. É aí, meu pai ó, que vem pra gente, né? O papai também não vai gostar. Gente, é o seguinte. Vimos aqui no hospital onde vai acontecer a nossa cirurgia. E nós vamos fazer duas consultas com o anestesista e o carbo com o anestesista. De como foi? Pra saber se tá tudo bem na sua cirurgia. E assim, é por isso que eu falo. Eu tô muito despreocupada, eu tô muito tranquila. Gente, eu falei que a única comida é acordar bem na cirurgia. E é, você tá com a minha colapesta. Mas é isso. Agora a gente vai fazer as consultas. É que a Bonita já tá liberada pra ir pra outro lugar. Outra estética procurou algumas coisas que a gente precisa fazer com a cirurgia. Gente, eu juro pra vocês. Não é fácil, eu pego sem pé. Gente, é o seguinte. Saímos lá das nossas consultas com o anestesista e o cardiologista. Fomos almoçar. Almoçamos lá na rua mesmo, na colheria. E viemos direto pro centro de estética da Tecnon. Que é a estética do hospital que nós vamos fazer. Exatamente. E gente, nós vamos fazer hoje um pré-operatório. Vamos fazer uma drenagem. Que a nossa cirurgia é amanhã. Tanto eu quanto Nicole a gente vai fazer no rosto. No pescoço e no pescoço. E minha mãe vai fazer outros procedimentos. Tipo no corpo, né? Porque a cirurgia dela vai ser lível. Enfim, aqui no tronco, perna e tudo. E agora a gente vai filmar pra vocês também. E é muito interessante. Você aí que acompanha a gente. Às vezes sonha em fazer alguma cirurgia plástica. Alguma coisa do tipo. Gente, é um trampo. Mas eu juro que no final vale a pena, tá? É, a minha consulta, o pré, o pós, a recuperação. Eu e Nicole, a gente tinha um monte de pênis. Você teve que tirar todos. Cílios teve que tirar e até a unha. Tirando o dedo indicador. Tirar esmalte também nos dedos com o pênis. Tinha muita coisa. Mas vão acompanhando que amanhã nós... A cirurgia, na verdade, é o seguinte. É, é o seguinte. O vídeo vai sair na terça-feira, né? Que no caso é hoje. A gente já vai ter feito a nossa cirurgia. Mas nós estamos gravando isso na segunda. Então a nossa cirurgia, no caso, agora, né? É amanhã. Estamos ansiosas. Já estamos vestindo tudo pronto pra amanhã. Fazendo o pré-operatório, o exame, essas coisas assim. E óbvio que a gente tá filmando tudo pra vocês irem acompanhando também. Também lá no TikTok, no Instagram, a gente tem tudo lá, tá bom? Então é isso. É isso. A gente agora partiu, né? Fazer mais coisas. Gente, agora chegou a hora da Maria Nicole. Minha mãe já fez o pré-operatório dela, a drenagem, a massagem dela. Agora chegou a vez da Nicole. Como nós vamos fazer a Rino, é no rosto, né, gente? Não vai precisar de se olhar toda a roupa, que nem minha mãe tava aqui. Daí a gente nem gravou, porque ela tava só, né, de toalha. Mas agora é no rosto. A gente vai fazer a drenagem pra desinchar esse rosto. Nem sei o que que tem pra desinchar aí, né? Mas alguma coisa vai mudar. Vez da Emanuele. A gente já tá aqui removendo a maquiagem pra fazer a drenagem, a esfoliação também que eu fiz. Mãe, agora eu tô feia, sem maquiagem. Gente, eu tirei a maquiagem pra se protetor solar aqui. Já não é a mesma, entendeu? A mulher não fica mesmo. Sem maquiagem, ainda de cabelo sujo. Mas é isso, né? Já me viram pior. Seguinte, já fizemos todas as nossas coisas. Consulta, pré-operatório. Agora nós viemos pro hotel. Tomamos um banhinho, né, Emanuele? Lavamos o cabelo, porque a gente não sabe qual vai ser a próxima vez que nós vamos poder lavar o cabelo. Ah, a gente já não lava normalmente o cabelo. Fica mais uma semana assim. Não vai mudar muito, não. Já estamos de pijama prontas pra dormir. Não vou falar que nós estamos ansiosas, mas sim entusiasmadas. Ansiedade é algo ruim. Gente, nós estamos arrumando, cadê, ó? Tudo aqui, ó. Ó, a mala aqui. Essa aqui. Porque amanhã a gente vai dormir no hospital. Então a gente tem que levar tudo pra lá. Arrumar a roupa que a gente vai ficar e tal. E é isso, gente. Nós vamos gravar, tipo, pra todas as redes sociais. Instagram, TikTok, YouTube aqui. Vão acompanhando aí. E outra coisa, torçam pela nossa recuperação. Porque quando isso sair, a gente já vai ter feito a cirurgia. É... É isso, gente. Agora, Emanuele, nós vamos pedir uma comida, né, Emanuele? E ficar aqui de boa. E respirar um pouco, porque amanhã é o grande dia. Amanhã vocês vão ver tudo, literalmente. Conhecer como que vai ser. O ano e o ano e o ano. E nós ficamos sabendo que vai ter imagens também durante a cirurgia. Que vai ter alguém filmando lá, fazendo conteúdo. Então o que a gente puder postar, a gente vai postar aqui dentro. Deixa eu liberar, né? É dentro do negócio lá. Mas é isso, gente. Boa noite. Até amanhã. No próximo vídeo aqui no canal. Um beijo. Tchau. Quem aí quer receber um vídeo ou um áudio nosso exclusivo só pra você? Te mandando um beijo, conversando, te mandando um abraço ou um feliz aniversário. E também uma presença livre na sua festa de aniversário. Ou uma ligação de vídeo comigo, com a Nicole e com a nossa família. Galera, tem um link aqui na descrição. Só clicar que você já vai ter tudo isso nas suas mãos. Beijo.